O MBA em gestão inovadora de finanças procura fazer uma atualização do currículo dos MBAs em finanças que existem no mercado. Então, além do módulo básico das decisões financeiras mais comuns que um administrador financeiro precisa ter, como decisão de financiamento, decisão de investimento, administração da liquidez, gestão do risco, governança corporativa, ele também vai trazer o que tem de mais novo no mercado financeiro, como as fintechs, o crowdfunding, as criptomoedas, o microcrédito e também finanças comportamentais. Com isso, nós pretendemos dar uma formação mais geral e atualizada para esse profissional que nós queremos formar. Há um módulo básico que dá aspectos gerais de administração, depois um módulo específico, mais avançado, que vai tratar dos temas específicos da gestão inovadora em finanças, um módulo prático também, onde o aluno vai produzir conhecimento e até mesmo, como opcional, um módulo de internacionalização. O público-alvo são profissionais formados na área de contabilidade, administração e finanças ou não e que atuem ou desejem atuar na área de finanças. O grande diferencial é a infraestrutura que a PUC Campinas oferece, que é reconhecido, além do corpo docente, formado por doutores, doutorantes e mestres que alinham a experiência acadêmica com a experiência profissional também.